Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos, então, essas páginas belíssimas da Sagrada Escritura, tanto do Evangelho como a Primeira Leitura, mas também o Salmo, que dão uma direção para nós. nós ouvimos aqui uma Deus recordando o povo, falando ao seu povo, de uma aliança. A aliança nos remete ao casamento, ao matrimônio, onde os dois fazem realmente esse compromisso mútuo de fidelidade, de entrega recíproca. E é isso que nós vemos hoje. O Senhor diz assim, no livro do Deuteronômio, Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares os seus preceitos, mandamentos e decretos e para obedeceres a sua voz. E depois ele diz a parte dele. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os teus mandamentos. E se a gente faz isso, Ele diz, assim Ele te fará ilustre entre todas as nações que criou e te tornará superior em honra, glória, a fim de que seja o povo santo do Senhor teu Deus, como Ele diz. Quem de nós não quer ser assim diante de Deus? Mas quero apontar aqui para isso que o Senhor nos diz a respeito de seguir os seus caminhos, guardar os seus preceitos, mandamentos e decretos, obedecer a sua voz. Porque todos nós, meus irmãos, precisamos purificar e formar nossa consciência. Nós sabemos que fomos manchados pelo pecado e Deus, em sua misericórdia, veio trazer a nós a sua palavra que é luz para os nossos passos. Deus é luz e nele não há trevas. E Deus vem tirar as nossas trevas pela iluminação da sua palavra. Se nós não precisássemos de luz, o Senhor não precisava vir, como diz São João, Ele veio, Ele é a luz dos homens e nem precisaria que Ele dissesse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Nós precisamos dessa iluminação que o Senhor veio trazer por meio dos seus mandamentos, decretos. Deus já fazia isso lá no Antigo Testamento. Só que essa luz, esse clarão, foi muito maior quando Cristo veio. A gente lembra ali da Vigília Pascal, por exemplo, daquela luz do Sírio Pascal que vem ali iluminando as trevas que é a luz de Cristo e depois toda a igreja se ilumina. Cristo veio fazer isso a nós. Veio trazer, de fato, essa luz e o nosso entendimento que busca como objeto próprio a verdade, é isso que é o nosso entendimento. Desde criança, Ele busca compreender a verdade e quando Ele encontra a verdade, nossa, a gente faz, nossa, é isso mesmo, a gente encontra a verdade. e Jesus veio trazer uma verdade sobrenatural. Sobrenatural. Então, aquilo que às vezes para os homens pode ser algo ruim, como por exemplo, alguém que no tempo de quaresma faz um jejum, às vezes numa intenção, alguém vai dizer você está fazendo mal a sua saúde. Se bem que até hoje, muitos já falam de jejum como uma forma de saúde também, mas a gente não faz como uma forma de saúde, a gente faz como a intenção de conversão. Eu lembro aqui de, por exemplo, Santa Dulce dos Pobres, que diante de um perigo, de um risco de, se não me falha a memória, sua irmã que estava grávida, veja, e falo isso, estou falando aqui de uma santa, que já passou por um tempo, uma caminhada de amadurecimento, de entrega, de oferta, e ela fez um compromisso com Deus de dormir, de não dormir mais na cama, de dormir numa cadeira lá, se Deus curasse ali a sua irmã. E realmente, obteve a graça, tem a cadeirinha dela lá, mas me parece que depois até o médico mandou ela voltar. né? Mas, uma ação com o desejo de agradar a Deus, de uma súplica, que às vezes é incompreensível ali para os homens, mas que para a fé tem todo um sentido. Mesmo até com a morte de Cristo, desce da cruz, isso aí não é um bem, mas vemos que no final das contas foi a nossa salvação. mas veja, estava falando da formação de consciência, por quê? Como é que nós vamos formando a nossa consciência? É tendo contato com a verdade. Tendo contato com a verdade, nosso entendimento capta ali a verdade e vai formando o seu agir, a sua forma de pensar, de julgar e de agir. Por isso a importância de guardar os preceitos, os mandamentos e decretos. Tem um salmo que diz assim, os meus conselheiros são os vossos mandamentos. Está vendo? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente vai tomar conselho com alguém experiente, o salmista está dizendo, quem são os meus conselheiros ou quem é o meu conselheiro? Meu conselheiro são os vossos mandamentos. E é nessa direção que também vai o salmo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho que na lei do Senhor Deus vai progredindo. A gente não começa de uma vez só. A gente vai progredindo, vai conhecendo, conhecendo pela leitura da palavra, pela oração, pela doutrina da igreja. Por isso a importância de ler, a doutrina da igreja, de escutar, porque a gente vai formando a nossa consciência. Quantas pessoas às vezes chegam e dizem, nossa, eu não sabia que isso aqui era pecado. Não sabia que isso aqui era ruim. Mas também não sabia, não conhecia um caminho de virtude. E depois de procurar se formar, vai progredindo na lei de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. estou falando isso porque nesse caminho quaresmal nós deveríamos tentar adequar a nossa vida à palavra de Deus com mais afinco. Assim como você vai ao médico e o médico diz, olha, você está com esse problema, você não pode fazer isso, você não pode comer isso, você tem que fazer esse tipo de exercício e a gente adequa a nossa vida aquilo que o médico está dizendo para ter saúde, nós também deveríamos adequar a nossa vida aquilo que o Senhor está dizendo para ter a saúde da alma e ouvimos hoje do Evangelho Jesus dizer vós ouvisteis, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Quanta saúde de alma tem nestas frases? Muita gente não consegue ter a saúde e dar o perdão porque às vezes não consegue nem falar o nome da pessoa, muito menos rezar. E aqui está o caminho, às vezes você não vai conseguir dar o perdão logo assim, mas o teu perdão vai começar quando você começar já a rezar pela pessoa, porque rezar é desejar o maior bem para ela, é desejar a salvação. Quem sabe a cada ave maria quando você diz Nossa Senhora rogar por você agora e na hora da morte, você também lembrar da pessoa também a ela na hora da morte, agora e na hora da morte. Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, aí você pensa em você e pensa nela. vai ser cinquenta e três ave maria já num terço, cinquenta e três súplicas por você e por aquela pessoa que pensar eu quero estar com ela no reino dos céus. Aí que já começa meu irmão e minha irmã uma forma de amar e uma forma de perdoar. Eu acho que você passar alguns dias fazendo isso no final de uma semana talvez a lembrança daquela pessoa já seja menos doída e depois de rezar de pensar de projetar quem sabe uma palavra amena quem sabe não falar mais mal daquela pessoa quem sabe daqui a pouco um bom dia quem sabe daqui a pouco retoma pelo menos o respeito e a educação ao tratar essa pessoa. Um exemplo talvez aqui simples mas é uma forma de ajustar o pensamento o julgar e o agir conforme os preceitos os mandamentos e os decretos do Senhor. É assim que se vai progredindo na lei de Deus vai aos poucos daqui a pouco isso vira uma prática um costume e a gente sabe que quanto mais a gente pratica uma coisa mais aquela coisa vai ficando como que natural e como que uma segunda natureza você vai se tornando uma pessoa amável uma pessoa que não fica guardando no seu coração rancor e se perdoas o teu irmão também Deus já prometeu e também vai te dar o perdão. Sede misericordiosas como o vosso Pai Celeste é misericordioso e hoje Jesus diz sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. O amor é o vínculo da perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.